E aí vamos lá para mais um vídeo da Jornada 90. Hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre o controle do paciente diabético na enfermaria ou na UTI, enfim, o paciente está internado que tem diabetes. Especificamente o que é que você precisa fazer, quais são as metas que você precisa alcançar com esse paciente. Então, de forma geral, o seu objetivo tratando o paciente diabético por qualquer razão que ele estiver internado, você precisa focar em que? Evitar que ele tenha hipoglicemia e evitar que ele tenha hiperglicemia. O mais importante, a priori, é você evitar hipoglicemias. Por quê? Porque a hipoglicemia é muito deletéria para o paciente. Ele pode levar a crise convulsiva, pode levar a parada, pode levar a óbito no paciente que faz um quadro de hipoglicemia que ele não é identificado. Então, de forma geral, o mais importante é você evitar hipoglicemia. Cuidado com medicações hipoglicemiantes orais que esse paciente faz. Por quê? Muitas vezes, quando ele está internado, diminui a ingesta de alimentos, né? Então, você tem um consumo menor. E se ele está fazendo uso de hipoglicemiantes, que muitas vezes o paciente tem um controle inadequado porque não fazem uso da medicação direito, nem fazem dieta, então ele muitas vezes tem doses muito altas dos medicamentos. Então, quando você começa a controlar bem a dieta, o paciente começa a fazer hipoglicemia. Então, cuidado com isso. Suspende tudo o que for causar hipoglicemia. Então, o mais comum que a gente tem, principalmente no SUS, é a glibenclamida, que é uma sulfoniureia, né? E aí você suspende, particularmente, essa medicação. Como eu já falei em outros vídeos, a metformina, se você estiver pensando em um contexto de acidose, existem outros detalhes ali de medicações que você deve suspender. Se o paciente faz uso de gliflozina, cuidado ali com o paciente para não fazer setoacidose eoglicêmica. Se o paciente faz uso de tiazolidenedionas, né? Rosiglitazona, pioglitazona, por questão de congestão, acúmulo de líquido. Então, paciente com incêndio descompensado e que faz uso de alguma glitazona, você também preferir para suspender, para evitar desse paciente aí ter alguma descompensação. Então, você vai ver aí de acordo com o medicamento que o paciente faz e com o quadro clínico que levou ao internamento, que é o que você vai fazer. De forma geral, suspende tudo o que causa hipoglicemia. E aí você vai manter com insulina. Qual é a meta das glicemias desse paciente? O ideal é que a glicemia aleatória desse paciente, pré-prandial, é bom frisar, pré-prandial, seja até 180. E a glicemia de jejum, até 140. Se for muito acima disso aí, é importante a gente começar o tratamento com insulina, que você vai começar com slide scale, fazer aqueles ajustes de insulina de acordo com o quanto deu. Você vai fazer insulina regular, 2, 4, 6, 8, 10 unidades, e aí vai depender do protocolo de cada serviço. E a insulina NPH, que você vai começar com 0,3 unidades por quilo, sendo 2 terços pela manhã e 1 terço à noite. Então, você vai começar esse esquema de insulina, mantém um slide scale ali pelo primeiro dia de internamento, sente como é que vai ficar a glicemia desse paciente, e posteriormente começa a NPH. Nos pacientes mais idosos, aqueles pacientes 80 anos, 85 anos, idosos mais frágeis, a gente tolera uma glicemia um pouquinho mais alta. Por quê? Porque esse paciente não tem benefício, a gente não tem dado o suficiente que mostra benefício no controle mais rigoroso da glicemia desses pacientes. Inclusive, nesses pacientes mais idosos, a gente pode tolerar aí uma HbA1c, que é a hemoglobina glicada, até mais alta, 8, até acima disso aí, porque ele é um paciente que a gente não tem dado que há benefício, e muitas vezes, como eu disse, a hipoglicemia, a glicemia mais baixa para ele, ela é mais deletéria. Então, cuidado nesses pacientes mais idosos, tolera um pouquinho mais de glicemia para ele, tolera uma glicemia um pouquinho mais alta. Se ele fizer uma glicemia de 190, de 200, deixa o vôzinho, deixa a vôzinha lá, tranquila, porque essa pouquinho aí alterada não vai fazer mal para ele no longo prazo, nem no momento de internamento. Mas a glicemia é muito baixa para ele, pode ser muito ruim. Então, cuidado com isso aí. Então, resumindo, suspende tudo que pode causar hipoglicemia, suspende o que for de medicação, o que pode levar a um fator confundidor, deixa o paciente com Slime Scale no primeiro dia, depois ajusta para a insulina NPH, se for necessário, e mantém a meta de insulina ali, mantém a meta de glicemia entre 180 nas pré-prandiais e 140 de jejum. Importante frisar aí essa parte da pré-prandial, porque muitas vezes o pessoal faz HGT depois que o paciente come. Então, o paciente vai ter uma glicemia lá de 200, 300 e cacetada, mas o paciente tem acabado de comer. Óbvio que a glicemia dele vai estar alterada. Então, ficar ligado nisso aí também, caso o paciente venha apresentando desglicemias, mesmo que você venha ajustando o esquema de tratamento dele. Beleza? Então, era isso que eu queria conversar com você, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido algo novo, e que possa te ajudar no dia a dia. Se você curtiu, compartilha com algum amigo, compartilha com alguém que você acha que também vai se interessar por esse conteúdo, para que a gente possa espalhar esse conhecimento e que cada vez mais gente possa continuar ajudando mais os seus pacientes. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o prazer em responder. Se tiver alguma sugestão, ou quiser contar alguma história, o que é que você achou desse conteúdo, pode deixar o seu feedback também, que a gente gosta de ver o que é que você está achando. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, e te vejo no próximo vídeo.